9, 9, 11, 14, 43, você de casa, quando for arrumar um emprego, nunca queira trabalhar com Lamonier Alves, Jairo, Felipe, Leoporto, Gabigol, os Panterinha que chegou em hoje aí, o Elton Cunha, tá faltando um aqui rapaz, aquele, o Visconde Sabugosa, o Valber, não, o Valber é meu gravador de merchan, o Valber tá, alô Valber, 40 minutos pra gravar, tamo junto, 9, 9, 11, 14, essa equipe, vamos pra cá, rapaz, boa tarde Nicomédi, paz irmão, Ah, paz irmão, compartilha agora com os irmãos, olha lá, abraço pra todos vocês, bora Nicomédi, hoje tem dancinha, guerreiro, um abençoado final de semana a todos vocês, Ué Jairão, que benção é essa aqui Jairão? Ué, mas ele identifica as pessoas que vão comer a carne Jairão, olha aqui, essa aqui é da Ruth, não sei o que, não sei o que, Ó, ele é açougueiro? O Gabigol perguntou de longe lá, é verdade, Gabigol, ó Belaí, que conversa é essa, que tanto de negócio? Ah, não tem cabimento, a pessoa compra esse tanto de carne Não, mas parece que é fim de semana que ele vai, ó lá, um fim de semana abençoado, amigos, a vocês, amigas, é, ó Belaí, ele não é brinquedo não, quanto não é foto, nem lancha, é, esculhambando a gente, aí ó, aí ó, Boa tarde Nicomédi, dá um abraço pro meu irmão Lourenço, ele ama aviação, somos teoflotones, somos fãs do BG, fique com Deus, É, então invista, invista no Lourenço pra se tornar um grande piloto, é, eu, eu, é dúbio isso, que eu amo aviação, Mas eu não gosto de voar, que coisa curiosa, né, hã, tô balançado, eu amo aviação, aqui ó, essa foto aqui pra mim, ó, Coloco na minha sala, amo, vou lá, perto do avião, olho, tiro foto, entro dentro, maravilhoso, Funcionou o motor e falou, vai decolar, pra mim não dá. O que é isso? E tem mais, viu Jarão, que vai você de casa, eu tenho 1,88m, eu não podia ser piloto não, hein, piloto grande, Apesar que nos Boeing tem, né, esses aviões pequenos aí não cabem pra gente não, já pensou o Jarão pilotando isso aqui? Hã? Alô Jarão! Próxima! Boa tarde, Nico, que Deus abençoe sempre a sua vida e de sua grande família, Acho que todos os idosos deveriam ter uma pessoa pra poder ajudar eles em casa, E sempre ficar observando eles pra não caírem em golpes como esse. Concordo? Concordo, Rainha! A Rainha me representou agora, os idosos em algumas idades voltam a ser como crianças, Sou a Rainha do Vale do Sol 2, manda um abraço pra minha família Campanário, Minas Gerais. Um beijo pra Campanário, curioso, Vale do Sol 2, passei lá ontem, viu? Passei lá, passei no Conquista, não, entrei num monte de padaria procurando café, não tinha não, Jarão. Ué, que conversa é essa? Padaria que não tem... Padaria que não tem café? É eu, hein? Fiquei chateado com vocês ontem, hein? Próxima! Próxima! Olha aí, Nico! Faltou você pra completar a dancinha? Aí sim, hein? Aviso os meninos do trenzinho, que se fizer a fantasia da Shakira, eu tô disponível. Ah, depois das 15 horas. É, ué, é. Faltou você pra completar a dancinha? Manda um abraço pro Arthur aí. Ele faz 10 anos, se não não desenrola, bate e joga de ladinho, cê sabe, né? Ele faz 10 anos e a festa foi no trenzinho com os amigos. Teve muita dancinha aí, lembramos de você. Parabéns, Arthur. Dançar é bom demais. Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Viviane. Oi, Viviane! Sou do bairro Caravelas. Manda um feliz aniversário pra minha filha, Rafaela. Amanhã ela vai fazer nove aninhos. Ela ama o seu programa. Faz a dancinha pra ela hoje. É mesmo, né? Vou dançar pra Rafaela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.